Música Paulinas Web Rádio apresenta Deus no Comando Música É a luz do meu viver É o autor da vida, faz a paz do mundo acontecer Por isso estou aqui, para lhe servir Luz da vida, minha vida Oh, 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 oh Confio em seu auxílio, é pleno de bondade O Senhor está no comando O Senhor está no comando Graça e paz a você, minha irmã, meu irmão Ouvinte da Paulinas Web Rádio Eu sou a irmã Rosa Ramalho E estamos juntos em mais uma madrugada Aqui no programa Deus no Comando E hoje vamos refletir sobre a importância da esperança Na construção de relacionamentos saudáveis Música Música Quero a vida plena Solidariedade Estampada em cada irmão Quero um mundo novo Vivendo a unidade Este é o remédio Na superação Quero de verdade Buscar a santidade Viver em harmonia Com os meus Quero a liberdade E a fraternidade E acreditar que a vida é dom de Deus Quero abrir os braços Ser milhões de abraços Todos sendo um E cada um por todos Reconquistar meus sonhos de criança Trabalhar com Deus Na fazenda da esperança Entender que o mundo Não é tão absurdo Vou tornar-me exemplo De salvação Me afastar das drogas E conviver com Cristo E transformar a vida Em compaixão Vou sair de novo Reencontrar meu povo Mostrar que tudo posso E com Deus vencer Levar a paz comigo Meus pais e meus amigos Chorar de alegria Renascer Quero abrir os braços Ser milhões de abraços Todos sendo um E cada um por todos Reconquistar meus sonhos De criança Trabalhar com Deus Na fazenda da esperança Quero abrir os braços Ser milhões de abraços Todos sendo um E cada um por todos Reconquistar meus sonhos De criança Trabalhar com Deus Na fazenda da esperança Trabalhar com Deus Na fazenda da esperança Trabalhar com Deus Na fazenda da esperança No início da igreja, nas primeiras comunidades cristãs, se dizia que os cristãos tinham tudo em comum. Dividiam seus bens com alegria para que não faltasse nada a quem tinha necessidade. Certamente isso só era possível por causa do amor que circulava entre eles. Hoje, também nós somos convidados a colocarmos em comum os nossos bens, que podem ser materiais, espirituais, emocionais. Quanta coisa podemos compartilhar com quem nos cerca, não é mesmo? Se a dor que estás sentindo no teu peito É bem maior que podes aguentar Vem, eu te acolho no meu leito Deixa o teu cansaço descansar Vem a mim se estás no sofrimento Eu sou o pão que vai te alimentar Sou o alimento para a alma Que te acalme e vai te sustentar Como é bom sentir, Jesus, a tua força Descansar na tempestade deste mar Confiar em ti é meu remédio Segurar em ti é navegar Confiar em ti é meu remédio Segurar em ti é navegar Se alguém não compreendeu o teu amor Lembra do meu cálice no horto em tentação Era bem mais fácil me afastar Mas eu te assumi de coração Se alguém feriu com jeito e dói demais Lembra que amar é o que devolve a alegria Deixa a tua mágoa Deixa a tua mágoa se perder no teu perdão Vem, que eu sou tua companhia Como é bom sentir, Jesus, a tua força Descansar na tempestade deste mar Confiar em ti é meu remédio Segurar em ti é navegar Confiar em ti é meu remédio Segurar em ti é navegar A esperança desempenha um papel fundamental Na construção de relacionamentos saudáveis Ela é um ingrediente essencial Que alimenta a conexão, a confiança E a capacidade de superar desafios juntos Aqui estão algumas razões Pelas quais a esperança é importante neste contexto O Senhor está no comando O Senhor está no comando A esperança fortalece a resiliência emocional de um relacionamento Quando enfrentamos dificuldades ou conflitos A esperança nos faz acreditar que podemos superar esses obstáculos Ela nos motiva a continuar trabalhando no relacionamento Mesmo em momentos difíceis E nos ajuda a encontrar soluções construtivas O Senhor está no comando O Senhor está no comando A esperança é um sinal de confiança Quando confiamos em alguém Temos esperança de que essa pessoa nos apoie Compreenda e esteja presente em nossas vidas A confiança mútua é essencial para um relacionamento saudável E a esperança é o elo que fortalece essa confiança Temos o dom de ver estradas Onde eu vejo o fim Me convences quando falas Não é bem assim Se me esqueço me recordas Se não sei me ensinas E se ver com a direção Vens me encontrar Tens o dom de ouvir segredos Mesmo assim E se falo me escutas Queres compreender Se pela força da distância Tu te ausentas Pelo poder que há na saudade Voltarás Quando a solidão doeu em mim Quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu vieste compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando o meu sonho me desmorona Me trouxeste outros pra recomeçar Quando eu não me esqueci Quando eu não me esqueci Que era alguém na vida Teu amor veio me relembrar Que Deus me ama Que eu não estou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz E me descoracei Que Deus me ama Que eu não estou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz Que Deus cuida de mim Que Deus cuida de mim Que Deus cuida de mim Se pela força da distância tu te ausentas Pelo poder que há na saudade voltarás Quando a solidão doeu em mim Quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu vieste compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando o meu sonho me desmoronar Me trouxeste outros pra recomeçar Quando me esqueci que era alguém na vida Teu amor veio me relembrar Que Deus me ama Que eu não sou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz Que me diz coragem Que Deus me ama Que eu não sou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz Que me diz coragem Chegamos ao momento orante do nosso programa E neste momento apresentamos ao Senhor Todas as pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizades Para que essas amizades estejam sempre mais concentradas Na esperança que nos vem do alto Que a fonte de todos os nossos relacionamentos Seja sempre Deus Como quem se senta no esconderijo do Altíssimo E pernoita na sombra do Todo-Poderoso Digo ao Senhor Meu abrigo e meu refúgio Meu Deus Em quem confio Porque ele te liberta da rede do caçador Da ponta dos infortúnios Com suas penas te cobre Debaixo de suas asas te abriga Sua verdade é couraça e muralha Não precisas temer o terror da noite Nem a flecha que voa de dia Nem a peste que anda na escuridão Nem a epidemia que destrói ao meio-dia Caiam mil a teu lado E dez mil a tua direita Nada se achegará a ti Apenas contemplarás com teus olhos E verás a retribuição aos perversos Porque tu, Senhor, és meu refúgio Colocaste no Altíssimo tua habitação Nenhum mal te ocorrerá Nenhum castigo se aproximará de tua pena Porque ordena seus mensageiros a teu respeito Afim de te guardar em todos os teus caminhos Sobre a palma das mãos Te carregará Para que teu pé não bata na pedra Caminharás sobre leão e cobra Pisarás leãozinho e monstro marinho Porque se apegou a mim O fiz escapar O enalteço Porque conheceu o meu nome Clama por mim E lhe respondo Estou com ele na aflição O retiro e o torno honrado Por um longo dos dias O sacio E lhe faço ver minha salvação A esperança nos faz nutrir os vínculos existentes E a superar os desafios que vão aparecendo ao longo de nossa caminhada Continuemos a nossa oração pedindo a Deus que nos fortaleça E que sejamos testemunhas da sua presença para a vida de muitos irmãos e irmãs Chegamos ao final de mais um programa Deus no Comando E como é bom poder estar com você neste tempo bonito de reflexão, meditação e oração Não esqueça O Deus da esperança e da paz está sempre conosco E se você gosta do nosso conteúdo Compartilhe em suas redes sociais a Paulinas Web Rádio E nos siga também no Youtube, Instagram e Facebook Deus no Comando é uma produção de Paulinas Web Rádio Na locução Irmã Rosa Ramalho E nos trabalhos técnicos Vanderlei Pena e Alexandre Soares Nos encontraremos amanhã Aqui, neste mesmo horário Continue conosco Assim diz o Senhor Aquele que te criou Não tenhas medo, meu filho Pois eu mesmo que te resgatei Te chamei pelo teu nome E jamais te deixarei só Eu sou o teu Deus, o teu guarda, o teu guia Tu és meu Precioso Precioso És pra mim Alto preço Paguei por ti Confia nas minhas promessas Sou fiel e cumprirei Precioso 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 Assim diz o Senhor, aquele que te criou Não tenhas medo, meu filho, pois eu mesmo que te resgatei Te chamei pelo teu nome e jamais te deixarei só Eu sou o teu Deus, o teu guarda, o teu guia, tu és meu Precioso és pra mim, alto preço paguei por ti Confia nas minhas promessas, sou fiel e cumprirei Precioso és pra mim, alto preço paguei por ti Confia nas minhas promessas, sou fiel e cumprirei Não deixes de acreditar, espera no teu Senhor Tens o selo do grande amor Confia nas minhas promessas, contigo estou Não deixes de acreditar, espera no teu Senhor Tens o selo do grande amor Confia nas minhas promessas, contigo estou Você ouviu Deus no Comando, uma produção de Paulinas Web Rádio Está no Comando Está no Comando O Senhor Está no Comando Ele está no Comando No teu dia a dia No teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Te apoia os seus braços É o melhor amigo que alguém pode ter Ele está no Comando O Senhor O Senhor Está no Comando O Senhor O Senhor Está no Comando Já está disponível o novo volume do álbum Cantando os Evangelhos Tempo Comum A de Frei Luís Turra Celebre com os cantos de comunhão inspirados no evangelista São Mateus O reino é assim semelhante A uma rede lançada no mar Ouça agora nas plataformas digitais um lançamento Paulinas Comep Paulinas Web Rádio 24 horas com você Tchau 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 Tchau